Tanto em tristeza Tanto em tristeza Sei quando alguém canta Se é feliz ou desgraçado Há quem ao cantar a morte Transporta o rio na garganta Que a gente pensa de sorte Que a gente pensa de sorte Ter a morte coisa santa Que a gente pensa de sorte Ter a morte coisa santa Há quem ao cantar a vida Vê tal sentida a paixão Há quem ao cantar a vida Vê tal sentida a paixão Que a gente sente a ferida Que a gente sente a ferida Da morte no coração Que a gente sente a ferida Da morte do coração Que a gente sente a ferida